G-Russo, não dá, não dá, não dá Eu convoquei os melhores jogadores Pra fazer parte do time Que o nosso bonde vai entrar em cena Revisei, até os piores palpites Assim que eu voltei minha equipe Não tinha como acenar da problema Então vai, vai, muita fé no pai Vai, que o inimigo cai Ai, 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 ai E o resto eu corro atrás Só quero saúde e paz Ai, 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 ai G-Russo Então vai, vai, muita fé no pai Vai, que o inimigo cai Ai, 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 ai E o resto eu corro atrás Só quero saúde e paz Ai, 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 ai Ai, 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 ai G-Russo, não dá, não dá, não dá, não dá Convoquei os melhores jogadores Pra fazer parte do time Que o nosso bonde vai entrar em cena Revisei, até os piores palpites E assim como eu voltei minha equipe Não tinha como acenar da problema Então vai, vai, muita fé no pai Vai, que o inimigo cai Ai, 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 ai Então vai, vai, muita fé no pai Vai, que o inimigo cai Ai, 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 ai Do resto eu corro atrás Só quero saúde e paz Ai, 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 ai G-Russo, não dá Pode avisar, pode avisar, pode avisar Que o bailão já começou, tá agora, hein Ó, ó É o funk da quebrada, caralho Barulhando tudo É o funk da quebrada, caralho